Será quando, presidente? Será domingo, aqui no estado do Rio de Janeiro, 16 horas, mais uma vez, porque nós precisamos também de recuperar os nossos jogadores. Foi uma partida muito disputada hoje, tudo bem que nós conseguimos ampliar a vantagem, mas a gente precisa recuperar alguns jogadores e a gente vai jogar quarta-feira já. Então, a gente também tem que dar o acordo também com a comissão técnica, isso é importante. Foi o primeiro acordo, fui logo para o Paulo Carmelo e eu tenho que atender o pedido do treinador. O treinador pediu para que fosse comigo, vou atender o pedido dele e será mantido o jogo para domingo, às 16 horas.